Olá, Duda! Pois é, nós estamos devendo uma live pra Duda. Duda, nós estamos na rua. No dia que a gente estiver em casa, nós estamos em live com você, tá bom? A Barbie tá lá na mansão. Amor, já chamou. Já? Ó, que rapidez, ó! Vamos dar um bichê aí, sete. Nota aí, é bem rápido, galera. A gente vai tirar foto, vou mostrar pra vocês. Achei as costas. Não, 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 tira, não. Não, vai amassar seu cabelo. Pode, Ediciana, fica com a... Pode tirar foto com o Marquinhos? O Marquinhos é a minha identidade, pai. Filha! A moça vai tirar foto de você, filho. E aí, vocês vão aprender como fazer a identidade digital, viu? E aí, nós vamos filmar tudo pra vocês verem, mas vai conhecer, tá bom? Você vai ter que colocar suas impressões digitais aqui, entendeu? Sabe que é impressão digital, filho? Isso. Só que agora não pinta mais, agora é tudo digital. E aí, ó. Hã? Coloca a caneta lá, ó. Vai, vai escrever seu nome, ó lá, a caneta. Então, ó. Sem encerrar, aí apaga. Apaga e vai de novo, entendeu, filho? Dá boa tarde, Fê? Bom. Tem uma hora das filhas de processo. É. Vai fazer... Um minutinho, tá bom? Rapidão, né? Rapidão, né? Rapidão. É, ficou bem organizado. Identidade. Identidade. É? Filha. Olha o menino. Também, o Gugu falou que adorou o clipe do Arturzinho. Tô, bem legal, né? Tô, bem legal, né? Tô, bem legal. Tô, bem legal. O quê? O quê? Aquela máquina, né? O pasaporte. Não era? Agora é identidade. Não, amor. Mãe, a gente vai tentar agendar o meu, né? Tô, tá esquecendo disso. Ah, mas eu chego lá depois, tá certo? Tô lá em casa, é de site. Ah. E você tem que tirar o meu, tá ligado. Tem que passar qual que é o site. Hã? Site. Qual o site que é? Entendeu? Oi? Passar qual que é o site? Direitinho. Não precisa de agendamento, identidade, LG. Só isso. Nossa, menina séria, gente. Tá com as costas já certinhas? A foto? Não tô, não. Essa certão de casamento, você devolve ela, né? Porque ela é original. Ela é original. Obrigado.